Você, quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo! Olá! Depois do ano novo eu estou aqui de volta e parece que 2016 já começou com um meme da matemática. Uma repórter aí da Band News que falou uma groselha aí, ela deu mole, pagou mico em rede nacional. E se você não viu o vídeo, vou passar aí para vocês, olha só! Números da sorte, data de aniversário, de casamento, você já fez sua aposta, Fabiana? Eu já fiz a minha aposta, já faz muitos dias, estava na minha geladeira colocada ali minha aposta, mas eu fico pensando, 280 milhões! Nós somos 200 milhões de brasileiros, se cada um ganhasse 1 milhão, ainda sobrava 80 e todo mundo ficava feliz, não é não, Isa? Exatamente, é muita coisa, né? E aí, percebeu a furada da repórter? Não percebeu? Não tem problema, olha só, ela deu um grande furo aí, o grande mico dela foi falar que 280 milhões de reais, se fossem divididos para 200 milhões de brasileiros, daria 1 milhão de reais para cada pessoa. O que fica na minha cabeça é o seguinte, essa repórter, antes de ir para o jornal dar essa opinião em rede nacional, eu imagino que ela na casa dela, há muito tempo que se falava aí da mega cena da virada, desse prêmio de 280 milhões, eu imagino que lá na casa dela, há muito tempo, ela já vinha matutando isso na cabeça, caramba, se pegasse esse dinheiro, 280 milhões, repartíssemos por 200 milhões de brasileiros, isso daria 1 milhão para cada brasileiro, deixaria todo mundo rico e pronto. E aí, ela deve provavelmente ter falado isso com o pai dela, com a mãe, com o namorado, com amigos, ela deve ter falado em alguma roda no Natal, no Ano Novo, com alguém que jogou, provavelmente ela conheceu alguém que jogou na mega cena da virada, deve ter falado sobre isso, as pessoas devem ter concordado ou não perceberam onde estava o erro, né? E você percebe que muita gente tem esse problema aí da noção matemática de quanto é, por exemplo, 280 milhões de reais e como dividir isso para 200 milhões de brasileiros. Na verdade, se você pensar bem, né, se cada brasileiro receber 1 real, como são 200 milhões de brasileiros, aí daria 200 milhões de reais. Então, se eu pegasse esse prêmio aí de 280 milhões de reais e fosse dividir para a população brasileira inteira, obviamente não daria 1 milhão para cada brasileiro, daria um pouquinho mais aí de 1 real para cada brasileiro, beleza? Então, assim, eu acho muito importante, antes da gente dar a nossa opinião dessa maneira, esse é um caso muito emblemático disso, antes da gente pegar e dar uma opinião nossa, em rede nacional principalmente, como ela deu lá na Band News e agora está viralizando aí no Facebook, tá? Antes de dar a opinião, a gente refletir bem sobre isso, pensar bem, ainda mais quando é uma área que não compete a gente, a área de exatas, de fazer conta. Se você não é bom em fazer conta, muito cuidado antes de expressar a sua opinião em relação a uma conta matemática. Eu sei que é uma conta simples de fazer, tá? Mas é claro que a gente tem que tomar muito cuidado para não pagar esse mico, tá? Não estou julgando ela como uma má repórter, nada disso. Deve ser muito competente para estar trabalhando lá na Band News, tá? Mas vacilou nessa parte matemática da coisa, aí tem gente falando, ah, porque é de humanas, porque é de exatas, ela não é uma pessoa de exatas, ela é uma pessoa de humanas. Quando não, né, gente? Assim, mesmo uma pessoa de humanas deveria ser capaz de perceber, ou qualquer outra pessoa no seu círculo de convivência perceber essa falha, pelo menos na minha opinião. O que você acha? Bota aí nos comentários o que você acha sobre o assunto e vamos nessa, vamos discutir, beleza? Então, o ano já começou aí com um meme matemático e a gente segue junto aí no Matemática Rio, beleza? Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo.